Aprendo algo novo e fundamental para o meu futuro. Compartilho conhecimento e cresço junto com os meus alunos. Contribuo para a conservação da minha universidade. Eu sinto que meu trabalho faz diferença na vida das pessoas. Sinto que meu trabalho é essencial para o funcionamento da universidade. Cuido do corpo e da mente de forma equilibrada. Enfrento e espero novos daílios. Espeço meus sentimentos por meio da arte. Conseguimos praticar atividades físicas ao ar livre. Conseguimos praticar atividades físicas ao ar livre. Com muito espaço. Compartilhamos momentos juntos com as pessoas que amamos. Posso me lembrar? O carinho é a mesma. Não vamos ter vendo. Gen żeby novos da arte esposa. Não é um amplo. Não é um amplo. Não é um amplo. Não é um amplo. Não. Não é um amplo. Aaaaaaah! Legenda Adriana Zanotto